Aplicando, contextualizando a mensagem profética antes da gente ir embora, alguns princípios de vida merecem ser observados pelos cristãos no começo do terceiro milênio da era cristã. Ageu falou sobre prioridades espirituais, Zacarias enfatizou a possibilidade da esperança para o coração dos crentes e Malaquia resgatou valores norteadores da vida e falou sobre a ética. Bem, prioridades na perspectiva de Deus. Priorizar é uma arte de colocar aquilo que é mais importante em primeiro lugar e visualizar os valores na perspectiva do eterno e organizá-los a partir de seus interesses. Ah, mas eu peguei a minha vida e coloquei no ministério e não ganhei nada. Agora, agora, você tem uma eternidade pela frente. Esse é o caso. Esperança, a força para a persistência. A esperança é a condição daquele que vive pela fé, daquele que não fita os olhos apenas no presente, mas que olha longe para o futuro. Esta condição é fundamental à experiência humana. Então os profetas falam de esperança. Crente tem que ter esperança. Claro que você liga o jornal, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um. Pode acontecer, só que eu não sei se dá para perceber aqui, além da coronavírus, da Covid-19, tem várias mortes de todos os tipos. Tem um monte de gente morrendo, e antes de Covid-19, vai ter também. E detalhe, a gente podia não estar sabendo, mas agora eu preciso ter esperança ainda sim. Ética, pilares de sustentação e caráter. Ética são valores que norteiam a conduta e a moral de cada pessoa. A moral é a ética em ação. Valores como honestidade, fidelidade, lealdade, verdade, são expressões éticas que marcam a conduta do indivíduo. Eu agi com honestidade. Quando eu falei, eu falei, ó, é o que acontece. E eu sei que acontece com muitas outras pessoas. Só que nem todas dizem. Mas se a gente não for honesto, se a gente não for claro, se a gente não for direto, como é que vão acreditar em nós? Aí, às vezes, o irmão que pecou menos que a gente, se sente um lixo. Porque ele queria ser santo como a gente. E se a gente contasse para ele que a gente trava lutas iguais a ele, muita gente fica fazendo pose de santo, fazendo de conta que está tudo certo, e não é autêntico, não é verdadeiro. O cara está doido para pegar o lugar do pastor e ficar bancando o bonzinho. Deus está vendo. Entende? E isso prejudica o testemunho da igreja. Prejudica. As pessoas deixam de acreditar no evangelho por causa dessas coisas. Então, a questão de honestidade, fidelidade, lealdade, verdade, são expressões éticas que marcam a conduta de um indivíduo. A falta de ética se evidencia na desonestidade, na infidelidade, na deslealdade, na mentira, nas falcatruas. Ah, o fulano é ladrão. Pô, e eu roubo caneta no escritório do meu trabalho. Ah, mas é diferente. Entende? Ah, o cara traiu a mulher e eu olhei para o decote da irmã. Mas é diferente. Entende? Ah, mas o pastor está manipulando os outros e você está tentando me manipular. Ah, mas é diferente. Deu a perceber? Ou seja, que este é o grau de oportunidade. Por isso que quem odeia o seu irmão é assassino. Porque no grau de oportunidade você faz até onde dá. Né? Então, ah, o Brasil, os políticos são corruptos. Eles vieram de Marte? Ah, o policial é corrupto. Ele veio de onde? De Saturno? Vieram da sociedade. Quem fabrica os monstros que a gente critica? A sociedade. Como são educadas as nossas crianças? Como são educadas as nossas meninas? Como são educadas os nossos rapazes? Como é formada a nossa família? É simples isso. Certo?